Meu nome é Mauro. Mauro, qual o seu negócio? Meu negócio é contabilidade. É uma empresa contábil. Tá bom. Como que você conseguiria se posicionar de uma maneira que você... Ah, outra coisa importante. O que você precisa de uma porta de entrada no mercado? Uma porta só. Depois que você consegue o cliente por essa porta, você pode vender diversos outros produtos para ele. Qual é a minha porta de entrada? Marketing e vendas. Imersão. Porque toda empresa precisa disso. Pouca empresa sabe que precisa de gestão, mas precisa. Pouca empresa acha que precisa de finanças, mas precisa. Mas marketing e vendas, toda empresa sabe que precisa. Cara, eu preciso vender mais, preciso aumentar meu preço, preciso ganhar mais dinheiro. Então, a minha porta de entrada é essa. Só que uma vez que eu entro no mercado com marketing e vendas, eu apresento outros treinamentos, outros produtos que a gente tem. Mas a porta de entrada é marketing e vendas, método 8P's. Entendeu? Você só precisa de uma porta. Algumas vezes o teu posicionamento é essa porta. Que faz você entrar no mercado. Depois que você consegue o cliente, entra no mercado, você pode oferecer outros produtos que não necessariamente são segmentados. Mas aqueles outros produtos, ou segmentados, ou especializados, ou diferenciados, você não apresenta no mercado. Você apresenta a porta de entrada. E ali o cliente entra. Depois disso, você apresenta outras coisas. Entenderam isso? Legal? No meu ramo de negócio, particularmente, eu ofereço a contabilidade como porta de entrada. Mas hoje a gente está implementando gestão financeira, ajudar tanto a empresa quanto o empresário. Mas contabilidade tem muita gente. Imagina uma porta única. Como é que você consegue diferenciar contabilidade? Bom, a gente pode diferenciar contabilidade pelo público-alvo também. Como diferenciação, como você tem falado. Eu estive há pouco tempo atrás no evento que conheci uma pessoa que trabalha com... Esqueci o nome especificamente. Mas ela busca pessoas da terceira idade. Atender todas as demandas de uma pessoa da terceira idade, que é um público que tem crescido muito. E eu pensei naquele dia. Interessante, porque hoje a qualidade de vida na terceira idade, a tendência é cada vez esse público... Mas é contabilidade para empresas? Sim, claro. Mas para empreendedores... Pessoas que saíram do mercado, saíram da iniciativa privada e querem continuar empreendendo, produzindo. Então foi um nicho que eu pensei também. Pode ser. No cliente ideal aqui, não foi o que eu pensei. Mas me fala de gestão financeira. O que você oferece como gestão financeira? BPO financeiro. O outsourcing mesmo. Fazer aquilo que o cliente muitas vezes tem dificuldade de gerir no seu negócio. Desde o acompanhamento da conta até o pagamento propriamente dito. Autorização desde que o cliente entenda essa questão. Você seria o departamento financeiro terceirizado. Departamento financeiro terceirizado, exatamente. Interessante. E nesse departamento financeiro terceirizado, você não só faria o controle das contas do cliente, como mostraria para ele quais oportunidades, onde ele está perdendo dinheiro, onde ele está ganhando dinheiro, relatórios. Exatamente. Ao invés de ter uma pessoa... Dashboards. Dashboards. Interessante. Agora eu falo o seguinte. Quem aqui se interessaria por contabilidade que ele acabou de falar? Quem aqui se interessaria por terceirizar o departamento financeiro? Está mais ou menos empatado. Mas acho que deu um pouquinho mais para a terceirização do departamento financeiro. Eu vejo o seguinte. Terceirização do departamento financeiro tem um público específico, que é uma empresa menor, que não tem um departamento estruturado ainda, que nem tem tanto dinheiro assim. Só que você falando o seguinte. Nós fazemos a terceirização do seu departamento financeiro, levando profissionalização para ele, para que você não tenha que se preocupar com isso e nem ter medo se o cara vai roubar você, se é de confiança, se não é. E a gente apresenta todos os relatórios para você. E aí você vai ter mais elementos para a tomada de decisão. Isso é uma oferta melhor do que contabilidade. Eu acho que você deveria inverter. Ao invés de você ter como porta de entrada a contabilidade, você tem como porta de entrada a gestão do departamento financeiro. Você pode prestar a consultoria, que é ir lá e botar a mão na massa, a mentoria, que é falar o que fazer ou assumir. E aí você assume o departamento financeiro, estrutura, e depois você pode entregar o departamento financeiro pronto para uma pessoa lá, treinada por você, que vai cuidar do departamento, inclusive com todos os elementos de segurança para que a pessoa não faça bobagem e o dono saiba, numa folha de papel, toda semana o que está acontecendo com a empresa dele. E isso é uma oferta muito boa. Principalmente para empresas que estão começando. Isso. Inclusive para o meu cliente ideal, eu entendi também essa visão, que é um cara que tem essa dificuldade, que empreende, 35 anos, e bate muito na questão da burocracia, sofre, não entende. Gestão de pessoas também tem muito essa dificuldade. É, mas aí é gestão de pessoas. Sim, claro, exatamente. Mas a gente, no dia a dia, a gente acaba também recebendo muito dessas queixas. Eu tenho que ter cuidado nessa... Mas cuidado para você não tirar foco. Também de não abrir demais o leque e perder o foco, exatamente. Mas gestão financeira, terceirização, treinamento do departamento financeiro, ou então estruturação de rotina de departamento financeiro e ferramentas de controle para que o dono do negócio saiba exatamente para onde está indo o dinheiro dele, mesmo que não seja assumido o departamento financeiro, mas você estruturar, treinar, criar job description e criar relatórios para que a pessoa de lá preencha para que o dono tenha o controle na mão dele, isso é um baita negócio. A gente pode criar um escalonamento. Exatamente. O envolvimento pode variar de acordo com o que tem. É isso aí, é a escada de produtos. Isso aí. Isso que eu acabei de falar, que é não a terceirização, mas o treinamento, a estruturação e um relatório one page para você, uma vez por semana, saber exatamente o que está acontecendo com a sua empresa a partir de uma folha que ele vai treinar a sua equipe financeira e você para fazer o relatório e para identificar gaps na sua empresa a partir desse relatório. Interessa? Quem que se interessaria por isso? Já tem um número maior já. Interessante. É isso que eu tenho que fazer. Você tem que criar as ofertas, os produtos e apresentar e perguntar. Isso aqui te interessa? Ainda não. Por quê? Ah, porque vou abrir muito meus números. Ok, então vamos lá. Isso é só treinar a tua equipe. Interessa? Pô, interessa. Mas é a minha equipe que vai ter os números. Isso. E aí você vai. Você vai descobrindo. Porque isso é um porto de entrada no mercado. Ao invés de você oferecer a contabilidade que muita gente oferece. A não ser que você segmente contabilidade para restaurante, comida japonesa, para pousada, para emprego de tecnologia. Aí, ok. Nichar hoje é uma opção bem interessante. Mas essa gestão ou estruturação de departamentos financeiros, para mim, é uma oferta melhor. Uma oferta que interessaria mais. Entendeu? Legal? Faz sentido para vocês? Isso daí? Estruturar departamento financeiro sem entrar nos seus números, mas treinar departamento financeiro e você para interpretar relatórios? Legal? Eu vejo que isso é uma oferta melhor para você. Ok? Maravilha? Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuaempresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá! Dobresuaempresa.com.br Dobresuaempresa.com.br